Pensamos, sentimos e existimos. Nascemos de conexões, de um encontro, de células que se multiplicam e se unem. Viemos da poeira das estrelas, dizem os cientistas. A cada acordar, a cada respiração, o mundo se cria e se transforma através de olhares, de palavras, de ações e trocas que acontecem entre esse reconhecer e ser reconhecido. São conexões sutis que se formam no nosso dia a dia. Algumas vezes ao acaso, em outras não. Mas que costuram pequenas histórias de vida ao todo. Somos o resultado de uma história de evolução, de construção. De homens e mulheres que habitaram o nosso planeta e que amaram. Ousaram, criaram e dos quais somos a prova viva de que eles existiram. Porque nós estamos aqui. E permanecemos. Somos os grandes constritores do mundo. Para cada coisa criada, existiu antes o sonho de alguém. Somos a soma das trocas. Do que somos sozinhos e do que somos no último. Habitamos o mesmo espaço, o mesmo tempo, uma mesma terra. Expandimos e contraímos em átomos junto com o universo. Somos a história sendo escrita neste exato momento. Somos os arquitetos de sonhos. E de todos os futuros possíveis.